Quando fala de Open Banking, sempre fala da questão do crédito, do potencial que o Open Banking tem para tornar o crédito mais personalizado, aumentar a oferta, atender um público que não é atendido, isso que a gente já vem falando aqui nesse episódio também. Mas aí, onde que as fintechs entram exatamente nessa expectativa? E a gente sabe que o Brasil está sendo bastante contemporâneo até com a agenda de Open Banking. Então, é mais difícil ter resultados estruturados de outros lugares, a gente já falou isso aqui em vários episódios, inclusive. Mas a gente consegue olhar nos países que já tem resultado, por exemplo, o Reino Unido, uma participação diferente das fintechs, ou uma expansão das soluções de crédito vindo necessariamente delas ou não. Como é que essa agenda se integra? O Open Banking, o crédito e as fintechs? Bom, o primeiro é o de sempre. Você vai conseguir dar mais informações para um player diferente, os players que têm aquele monopólio informacional, e as fintechs são um desses players que podem receber essas informações para poder trabalhar melhor e conseguir fazer um score de crédito mais adequado, conseguir ser mais competitiva. Aliás, não só para o score de crédito, mas também um formato de novos produtos. Você vai ver o perfil de consumo daquele determinado cliente, ou daquele grupo de clientes, você vai conseguir desenvolver produtos novos, provavelmente, ou quem sabe, com taxas mais atrativas. Quando a gente olha lá para fora, o período em si prejudica um pouco, a gente vê o papel das fintechs, porque muitas das PMEs lá de fora foram atendidas por programas assistenciais. Então, a gente não teve tanto espaço assim para ocupar esse negócio. Mas teve, alguma coisa teve sim, e a gente já consegue enxergar, teve alguns dados. 18% já recorreu a crédito de fontes alternativas, e aí essas fontes alternativas são justamente cooperativas e fintechs. Isso aconteceu no Reino Unido. É uma ideia interessante, no final das contas, e tem pesquisas do quanto as empresas estariam dispostas a pegar empréstimos de fontes alternativas, incluindo isso aí, fintechs. Isso tem crescido. Então, é um indicativo de que sim, o Open Banking pode facilitar. É um indicativo de que não só você pode ter, não só a fonte de acesso a crédito, mas também produtos de crédito que são desenvolvidos do Open Banking. A gente fez o primeiro levantamento internacionalmente, tem mais 50 produtos desenvolvidos do Open Banking por fintechs. Então, você vê essa diversidade em produtos de crédito e um consumidor que, mesmo com auxílio emergencial, nos formatos que foram oferecidos lá fora, ainda assim olha para fintech como uma possibilidade de crédito alternativa. Provavelmente deve ter os limites lá, eles devem ter procurado algumas linhas maiores para poder desenvolver um perfil de produto que eles estavam querendo fazer. Então, você tem sim informações disponíveis, a ideia de você ter informações disponíveis para poder fazer um melhor assessment de risco e, a partir daí, desenvolver um produto diferente ou fazer uma taxa mais atrativa. E você tem a facilidade de você solicitar esse empréstimo. A fintech, acho que é um grande canal mais fácil de você pegar para pequenas e médias empresas podendo chegar a isso. E aí, ela vai encontrar no ambiente das fintechs, por conta do Open Banking, produtos mais diversificados e mais tailor-made para elas. Esse é um cenário que a gente consegue ver. Agora, a pandemia, de um lado, digitalizou muito, e, do outro lado, trouxe dificuldades de implementação e os auxílios que, em certa medida, mexem com essa equação. E aí, eu vou falar um pois...